Olá sejam muito bem vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo realmente está maravilhoso sabe porque porque vai envolver esses saquinhos efervescentes e suas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a agregar esses saquinhos efervescentes nas suas plantas então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo chegou agora aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo meu querido amigo minha querida amiga a dica técnica que eu vou passar para vocês hoje é principalmente para você que começou no ramo das plantas está enfrentando problemas com pragas isso mesmo até aquelas pragas mais resistentes ou aqueles mosquitos que ficam sobrevoando as nossas plantas hoje o que a gente vai incluir nas plantas são esses saquinhos efervescentes isso mesmo esses saquinhos eles são excelentes para acabar com pragas nas suas plantas do tipo pulgão coxonilha aquelas moscas brancas enfim ele vai acabar com muitas pragas aí nas suas plantas e de uma maneira rápida e de uma maneira muito fácil então se você está comprando aí inseticidas caros ou está fazendo algum inseticida caseiro e não está tendo resultado hoje utilizando esse saquinho efervescente você vai ser capaz de acabar com as pragas das suas plantas e o melhor você também vai prevenir que sua planta fique com praga esses saquinhos efervescentes é muito fácil de ser encontrado em qualquer farmácia e você pode utilizar qualquer marca esses saquinhos efervescentes eles têm bicarbonato de sódio carbonato de sódio e ácido cítrico então o que acontece muitas pragas não consegue viver nesse meio ácido então assim que você aplicar elas vão morrer e como que a gente faz para utilizar então nas nossas plantas é muito simples o que que você vai fazer a gente vai diluir muito bem então vamos pegar um litro de água aí você já pega um saquinho efervescente você vai rasgar e você vai despejar aqui na água e agora você vai mexer muito bem então depois que você mexeu agora você vai colocar em um borrifador então depois que você colocou em um borrifador agora é muito simples você vai aplicar em todas as suas plantas inclusive aquelas que não tem praga justamente para prevenir o aparecimento de pragas esse inseticida você vai aplicar uma vez a cada 15 dias e você sempre vai aplicar depois que baixar o sol então você pode aplicar bem de manhã ou você pode aplicar no fim da tarde depois que o sol baixar aplique na frente da folha e aplique também atrás das folhas pois muitas pragas costumam ficar atrás das folhas então de uma maneira muito rápida e de uma maneira barata você vai ser capaz aí de eliminar as pragas das suas plantas e aí gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível vocês sabiam que saquinhos efervescentes poderia ser utilizado nas suas plantas josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas então corre para fazer esse inseticida orgânico para todas as suas plantas um abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau